Os principais pontos, assim, os principais, o caminho pra você reconquistar uma pessoa. Claramente, talvez você fala dos tópicos, assim, um pouquinho de cada um dos principais. Tá. Vou resumir em três tópicos, tá? Transformação silenciosa, quebra de silêncio e checkmate. Eu chamo, assim, as três etapas que englobam outras oito etapas, mas as três principais. Transformação silenciosa, análise, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, cura emocional e preparação. Melhor versão, né? Melhor versão que é você estar bem com você mesmo, não é só esteticamente, mas principalmente emocionalmente. Durante a transformação silenciosa. Então, meio que você tem ali duas, três fases durante a transformação silenciosa. Quebra de silêncio. Como você pretende retomar o contato? Mora junto, trabalha junto, mora em cidades diferentes. Evidentemente, tem ou não tem amigos em comum, vai mandar uma carta, vai mandar uma mensagem. Você vai só voltar a falar com a pessoa, vai pedir um favor, vai não sei o que. Você precisa estruturar como você vai fazer isso. Nossa, entendi. Ao você decidir fazer isso, antecipação. Como que o outro pode reagir? A pessoa manda uma carta, se a pessoa responder, e se ela não responder? E se for positivo, se for negativo? Se eu mandar uma mensagem, a pessoa me bloquear, e se não bloquear? Você já sabe como agir? O que você vai escrever, ou o que você vai falar, quando você for falar? Você domina gatilhos mentais, você domina armas de persuasão? Ah, então é um jogo? Não. Mas é se eu tenho um negócio muito importante na minha vida, e eu quero ser convincente, e ali eu tenho uma concorrência enorme, eu preciso dominar técnicas, e ter um diálogo que prove que eu tenho esse conhecimento. No caso da Reconquista, que houve uma mudança e um aprendizado. Nossa, perfeito. Aí a gente vem dentro da fase de quebra de silêncio, criar cumplicidade. Então, melhorar o diálogo. Então, até a cumplicidade, você ainda não reconquistou. Por mais que você retomou o contato, que o papo tá bom, nada de flashback. O que é o flashback? É, eu sei. Ah, eu tava com saudade. Normalmente, sempre dá merda e você volta pra estaca zero. Você volta lá pra contato zero. Isso que é o pior de tudo, você voltar pra estaca zero mesmo. É. Ou, no mínimo, volte três casas, né? Eu falo pros meninos. Você perdeu, volte três casas. Eu, por exemplo, ouvi a musiquinha do Mário. Uma saudade de jogar Mário. Ai, meu Deus. Então, e aí, na fase de cumplicidade, a gente entra no checkmate. Checkmate, que é a fase de cumplicidade. E concretização dessa volta. Sim. E aí, nessa fase que você tem que estudar linguagem de amor, linguagem corporal, não verbal. Você tem que estudar tipos de comunicação passiva, agressiva, não agressiva. A comunicação assertiva. Você tem que ter ali um mínimo de maturidade emocional desenvolvida. Porque vai ter dia que vai ser tudo lindo. E vai ter dia que a pessoa vai meio que te dar um gelo pra te testar. Você tem que estar preparado pra lidar com os testes. Pra trabalhar a sedução. Cara, ai, você acha sedutor você ir encontrar a pessoa de chinelo, bermuda e camisa de time? Pelo amor de Deus. Ô, mulherada. Acha massa ir lá encontrar a pessoa com a roupa do trabalho, o pé de toddy, o cabelo com a piranha. Camisa do vereador. É, não rola. Então, isso precisa ser trabalhado para que essa fase de paquera e concretização seja definida. E o mais importante, pra concretização ser definida, você tem que lembrar que você tem que reconquistar pro resto da sua vida. Todos os dias. Conquista e reconquista é todos os dias. O pessoal só espera quando acaba pra querer reconquistar, né? E outra coisa, sua evolução, seu autoconhecimento, sua melhor versão, também é pro resto da vida. Ai, porque agora eu reconquistei e acabou o processo. Tá. Se ilude não, bebê. É igual a academia. Parou, perde tudo. E rápido. E rápido. Exatamente. Então, aí que você tem que trabalhar. Principalmente, dentro dessa reconquista, quais são os seus projetos, planos de vida. Os objetivos do casal. Onde vocês querem chegar. Quais as formas vocês vão alcançar. O que cada um vai ter que ceder pra que ambos cheguem nos seus objetivos. Se vocês vão casar, se não vão, se vão ter filhos, se vão viajar. Se vai fazer curso. Imagina, eu voltei pra reconquista, mas a minha ex tava já com a passagem e compra pra fazer o intercâmbio de dois anos na Inglaterra. Eu tô com um aluno meu desse jeito. Ai, a gente tava muito bem, só que ela foi pra Austrália. E eu achei que era pra ela ficar três meses, ela vai ficar lá dois anos. Ai. Então, você precisa conversar com a pessoa sobre quais são os seus projetos. Sim. E principal. Princípios e valores. Porque já é difícil você ter duas pessoas com culturas diferentes, educação diferentes, hábitos diferentes, histórias diferentes. Mas ainda com princípios e valores diferentes. Mas se você tiver princípios e valores diferentes. Meu amigo, a treta tá garantida. Eu sou cristã. Meu esposo é cristã batizada na igreja evangélica. Meu marido é católico. Qual que é o nosso princípio e valor em comum? É religião? Não. É Deus. Deus. É a gente ter Deus como pilar do nosso relacionamento. Isso as pessoas dizem, independente da religião, que quanto mais o casal... É uma tríade, né? Sim. Então, o casal tá aqui e Deus tá aqui. Então, quanto mais perto o casal tá de Deus, mais perto eles estão um do outro. Nossa, né? É verdade, ó. O triângulo, é verdade. E nunca disse isso não, hein? Também não. É, se eu fizesse o triângulozinho, quanto mais... E quanto mais longe de Deus, mais longe um do outro. Então, Deus não é uma igreja ou uma religião. Nossa, foi boa. Então, Deus é eu respeito e honro o meu marido e a minha esposa. Eu educo os meus filhos com esses princípios. Amar ao próximo como a ti mesmo, não ao contrário. Lembrem-se, sempre disso. Eu brinco com os meus alunos. Se fosse pra você amar mais o outro que você mesmo, a Bíblia tinha que dizer amar ao próximo como o próximo, né? Como a Deus. E você se sobrar amor. Como a Deus. Então, amar ao próximo a ti mesmo. E a Deus acima de todas as coisas. Então, esse é um princípio importante pra gente. Então, eu vou com ele na igreja católica. Isso não fere, pra mim, a minha maneira de louvar a Deus, de acreditar em Deus, de honrar a Deus. Pra mim, eu tô falando com Deus do mesmo jeito. E ele vai comigo na igreja evangélica. Existe esse... Não é uma tolerância, mas existe esse valor e esse princípio estabelecido. Show isso aí, hein? Pra gente, fidelidade também é um princípio e um valor extremamente importante. Então, nós confiamos muito no outro. Mas tem pessoas que têm relacionamento aberto e tá tudo bem. Eu, pra mim, não tem nada bem. Não tem como tá tudo bem, não. Você explica aí com seus relacionamentos abertos. Que arrepiou, ela falou. Que a Bíblia é coroa, não é? É, relacionamento aberto também é uma desculpa que as pessoas dão pra poder pegar todo mundo e manter alguém fixo. Eu fui no Mulheres Pod e ela perguntou qual que era a minha opinião. Eu falei, é a história da Ema. Se você gosta, pelo menos eu. Mas eu não acho que isso seja saudável pro casal, principalmente a longo prazo. E aí, você sempre tá correndo risco. Ah, é credo. Sempre dependendo, toda hora dependendo de um outro também pra tá tudo bom no relacionamento. Já é difícil mesmo, é trabalhoso lidar na relação a dois pra sempre tá tudo bem. Imagina tendo que colocar sempre uma pessoa no meio pra poder tá bem. Ah, eu já tive casos assim. Eu tive um aluno que levou a mulher na casa de swing porque queria diferenciar o casamento. E aí, ela largou dele e falou que só voltava se eles voltassem pro swing porque ele não queria mais. Teve um outro aluno que trouxe... Oh, gostou pra ela. Trouxe uma mulher pra dentro do casal pra fazer uma homenagem. E a mulher apaixonou pela outra e largou ele. Eu fiz uma homenagem pra ele nesses dias também. Uma homenagem. Uma homenagem? Foi isso aí que você falou. Não, era uma homenagem, uma homenagem à toa. Você viu que é engraçado em francês, homenagem à faxina. Mentira. Eu não sei por que chama homenagem à toa, mas homenagem à faxineira. Nossa, eu falo ali, amor, vou fazer homenagem junto hoje. Você tá louco, eu falo, calma. É um presente. Tradutor. Tem que chegar assim, trouxe um presente. Eu tenho uma ideia de presente pra você hoje. Homenagem. Eu vou contratar uma fã de homenagem. Isso. Melhor, melhor. É, quando eu cheguei na França, agora eu concluo aqui a parte dos princípios e valores, mas a história engraçada. Quando eu cheguei na França, tem o Facebook lá dos grupos dos brasileiros, que eles fazem ali troca de trabalho, procuram emprego e tal. E aí entrei lá no grupo, aí tinha uma moça que tinha comentado assim, procuro uma fama de homenagem, uma mulher de homenagem, né? Uma fama de homenagem com urgência. Entrar em contato no privado. Eu falei, gente, o povo tá moderno desse jeito, pedindo homenagem no Facebook, que o mundo tá perdido. Não pode ser. Aí perguntei, ainda não falava muito bem em francês, perguntei pro meu ex-marido o que que significava isso, né? E ele pegou e falou, é faxineira. Faxineira. Mulher de faxina. Menagem é faxina. Aí eu falei, por que que as pessoas deram o nome de menagem a tua? É por causa da empregada. É a relação do casal, mas a empregada. Que louco, velho. Nossa, cada um com os seus pensamentos, né? Então, eu, enfim. Então, se por aqui, por favor, cuidado com essas brincadeiras em casa, tá? Mas fama de homenagem não é homenagem a tua, tá? Então, é. Se você for fazer uma brincadeira dessa, primeiro pense o seu marido, o seu esposo, tá pronto. Mas aconteceu de um aluno fazer isso e ser largado. Largou e a mulher ficou com a outra. E aí ele queria reconquistar a esposa dele. Eu falei, meu amigo, pelo que eu entendi, pra você voltar com a outra, você vai ter que voltar com as duas. É. Aí ele falou, mas o problema é que eu me sinto deixado de lado na relação. E quando eu cobrei, ela falou, então sai fora. Nossa. Então, muito cuidado, tá? Com os seus princípios e valores. É. Se você tem, por exemplo, princípio de um é poupador de financeiro e o outro é gastador. Vocês têm que alinhar. Senão, vocês vão sempre ter treta. Sim. Falo por mim, que lá em casa tá sendo um desafio do alinhamento. Porque eu vejo a longo prazo e o meu marido é imediatista. Então, eu, quando ele quer fazer algum investimento, eu penso assim, isso volta em quanto tempo? O que eu posso fazer que volta mais rápido? Isso pode ser feito agora ou pode esperar e tal. Ele não. Ele veio e vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, sabe? Ele quer tudo pra ontem e tal. Ele quer do jeito que... O homem é bruto. Então, é uma coisa pra gente que tá sendo organizada. E eu tô aprendendo a ser menos exageradamente segura. Um pouco mais viva agora, como se não houvesse amanhã. Um pouco. Quando amanhã a fatura chega, né? E ele sendo um pouco mais planejador. E se encontra no meio de caminho. É. Então, tem que alinhar. E aí eu explico pra ele. É isso que eu falo sobre alinhar.